O Inter, que segue na cola do Palmeiras, ontem saiu perdendo. Lisieiro abriu para o São Paulo. Mas Leandro Damião comandou a reação do Inter. Fez o empate e o gol do Vira também. Nico Lopes, de pênalti, fechou 3 a 1 o Inter. Agora o São Paulo é o quarto colocado com sete pontos atrás do Palmeiras. Só para pensar em outra coisa que não seja a derrota, melhorar e tentar ganhar o próximo. E depois veremos o que acontece. Depois não acontece nada. Eu fiquei lembrando quinta-feira, eu falando espanhol aqui. É, bem minha boca, né? Foi um dos piores dias da história da televisão, Rede Massa. Foi engraçado, foi engraçado.